Oi, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal. Aqui você vai ficar por dentro das melhores notícias do esporte. Para não perder nada, se inscreva no canal e deixe seu like. E vamos para a notícia. Gaúcha faz segundo melhor resultado do Brasil nos Jogos de Inverno. Desempenho de Nicole Silveira é o mais destacado do país em esportes de gelo. Nicole Silveira, 27 anos, é natural de Rio Grande e entrou para a história do esporte brasileiro neste sábado, ao ficar em 13º lugar na disputa do seletum feminino, nos Jogos de Inverno de Pequim. A colocação é a segunda melhor do Brasil em edições do evento, atrás apenas do nono lugar conquistado por Isabel Clark no Salboard, em 2006. Além disso, Silveira teve o melhor desempenho do país em esportes de gelo e se tornou a melhor da América Latina na história do seletum. Foi uma jornada curta, mas com muito sucesso, muita aprendizagem. Se me dissessem há quatro anos que eu iria terminar em 13º lugar em uma Olimpíada, eu não acreditaria. Estou muito feliz de representar o Brasil, disse a atleta em entrevista ao Esport TV. Me dá mais motivação para as próximas temporadas. Já comecei a conversar com meu treinador sobre a temporada que vem, completou. Após uma classificação que já era histórica, a brasileira, estreante nos Jogos Olímpicos e primeira do país a competir na modalidade, foi a sexta a descer a pista em Jankin e completou a prova decisiva com a soma de 4 minutos e 10 segundos e 48 no tempo final. Depois, teve que aguardar as outras participantes para saber qual seria sua posição. Um erro da belga Kimme Lemans e falhas de outras atletas ajudaram a ganhar posições e terminar em 13º lugar. Gaúcha e moradora do Canadá há 20 anos, Nicole Silveira, que também é enfermeira, começou a praticar seletom há apenas cinco anos e teve um avanço rápido na modalidade. Nesse tempo, conseguiu seis medalhas de ouro na Copa América, além de acumular bons desempenhos em etapas mundiais. Por isso, mesmo com pouco tempo no esporte, chegou a Pequim com boas expectativas. Enquanto a brasileira celebrava o 13º lugar histórico, a alemã Hananese comemorava a medalha de ouro no pódio. Após encerrar a prova com o tempo de 4 minutos e 7 segundos e 62, a australiana Jacqueline Nahakot, com 4 minutos e 8 segundos e 24, e a holandesa Kimberly Boss, com 4 minutos e 8 segundos e 46. Ficaram com a prata e o bronze, respectivamente. Comenda o que achou da colocação da gaúcha Nicole e se você teria coragem de praticar este esporte. Obrigada por assistir nosso vídeo, se inscreve no canal para continuar ligado nas próximas notícias. Até lá!